O que é asma infantil? Quais são os sintomas? E já existe a cura ou somente o tratamento? Quem responde é o Dr. Oswaldo Saraiva, pneumologista infantil. Bom dia, Dr. Oswaldo. Bom dia, Maíta. A asma atinge cerca de 10% dos pacientes em geral. E os sintomas se iniciam normalmente na faixa etária pediátrica. A asma é uma inflamação brônquica, aonde por histórico familiar ou por contato com muito alérgeno, acaba causando alguns sintomas, como tosse, chiado no peito, falta de ar e dor torácica. É importante ser avaliado pelo seu pediatra ou seu especialista quando apresenta esses sintomas. A asma não apresenta cura, porém, apresenta controle a ponto de ficar sem necessidade de medicação alguma. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigada pela participação, Dr. Oswaldo.